Olá para todos e vamos a mais um pequeno estudo aqui pelo canal como saber quando algo é pecado nem tudo está escrito na bíblia muitas coisas que julgamos ou alguns julgam que é pecado não está escrito na bíblia e agora como saber se é ou não é eu já recebi várias perguntas ao longo do tempo de pessoas me perguntando se isso ou aquilo é pecado a bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode e nem de mandamentos específicos como não fumarás não usarás piercing não farás tatuagem então se aquilo que não está escrito a pessoa puder fazer pelo fato de não estar escrito então pode fumar pode usar piercing tatuagem beber pinga fumar maconha existem pecados que são especificados na bíblia como adultério fornicação mentira embriaguez e outros mas o ponto de interrogação fica quando a pessoa quer fazer determinado tipo de coisa e alguns dizem que é pecado ou mesmo a pessoa tem dúvida se é pecado ou não é é aí que fica o ponto de interrogação e muitas vezes muitas vezes até medo que tem coisas que algumas igrejas diz que é e outras diz que não e agora é aí que entra a avaliação dos princípios bíblicos tudo que a pessoa for fazer deverá ver se fere alguns princípios bíblicos ou então se se enquadra em algum vamos ler para ficar mais fácil aqui para raciocinar filipenses 4 8 quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor nisso pensai está aqui para raciocinar tudo que você for fazer deve ver se é verdadeiro se é honesto se é justo se é puro se é amável se tem alguma virtude nisto nisso pensai então deve avaliar as coisas que lhe causam dúvidas vamos a mais um exemplo no novo testamento a bíblia não diz que tipo de roupa a mulher deve usar aí entra muita questão questionamento mas tem um princípio em 1 Timóteo 2 9 que diz que a mulher deve usar traje e honesto com pudor e modéstia pudor sentimento de vergonha então fica claro quem disse isso foi Paulo então fica claro que roupa sensual justa curta que expõe ao corpo é pecado porque fere o princípio da modéstia ensinado pelo apóstolo Paulo no novo testamento no período chamado graça a qual nós pertencemos e que muitas igrejas desprezam este princípio eu sei porque eu vejo também fica claro que não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupas que expõe ao corpo a ponto de chamar a atenção de homens na rua ou qualquer lugar este é o princípio do modo modesto de se vestir e que a maioria das igrejas não tem coragem de falar mais um exemplo alguns me perguntaram se futebol é pecado aqui então se aplica o princípio de Filipenses 4 8 também que eu acabei de ler quando alguém me pergunta isso chutar bola não é pecado 22 homens correndo atrás de uma bola até aí não seria pecado até aí se ficasse por aí não seria o problema mas a partir daí os palavrões, xingamentos, provocações, desejar a desgraça do outro aí entra o pecado quem assiste jogo pela televisão vê palavrões, xingamentos, provocações e muitas vezes até quebra pau por parte de jogadores profissionais quem assiste jogo pela tv ou até nos jornais que passa sempre acontece, te dá até quebra pau na copa do mundo mesmo só não deu socos e pontapés ali porque tem a regra e o medo de ser punido porque senão teve jogo ali que ia dar até pancadaria mesmo, soco mesmo faltou pouco aí que entrou o pecado chutar a bola não é pecado mas xingar é, palavrões é então isso fere o princípio de Gálatas 5.20 está aqui, o princípio, você tem que ver se fere algum princípio tudo que você for fazer fere o princípio de Gálatas 5.20 cometendo o pecado de porfia que no dicionário é contenda de palavras discursão, disputa, polêmica disputa, regidas a palavrões xingamentos, discursões é pecado e não se aplica apenas ao futebol mas a política também e qualquer outra coisa política, falando mal um do outro acusando um ao outro aí entra pecado também não é só isso ou aquilo não é tudo tem coisas que em si não é pecado e nem errado mas conduz ao erro vou dar mais um exemplo aqui para terminar o vídeo uma moça me perguntou se é pecado ser modelo melhor, um rapaz me perguntou se é pecado ser modelo e uma moça me perguntou se é pecado ser atriz é como eu disse tem coisas que em si não é pecado e nem errado mas conduz ao erro ser modelo com roupa não seria o problema mas quando pedirem para tirar foto com pouca roupa aí é pecado é lascivia pecado sensualidade pecado a modelo que tira foto ou vídeo com roupa sensual ou roupa íntima é pecado sim a atriz o pecado entra nessas cenas que tem na novela da Globo pessoas se agarrando todo dia naquelas novelas das sete ali aqueles beijos que eles dão aquela cena sensual lasciva é pecado é pecado claro que é então veja este princípio para encerrar aqui 1 Coríntios 10,13 portanto quer comais quer bebais ou façais outra qualquer coisa fazei tudo para a glória de Deus tudo o que o cristão for fazer deverá ser para promover a glória de Deus tudo o que o cristão for fazer se não for para promover a glória de Deus não deve ser feito porque a pessoa ficará fora da presença de Deus enquanto peca quanto mais próximo do pecado mais se distancia de Deus próximo do pecado é longe de Deus cheio de Deus se encher de Deus é se esvaziar do pecado quanto mais peca mais se distancia de Deus e mais vai se conformando com o pecado vai se apostatando se era crente que não era apóstata se nunca se converteu vai de mal a pior e vai ficar cada vez mais distante então deve avaliar tudo o que for fazer para ver se não fere algum princípio bíblico ou se não é algo que não possa induzir você ao erro ou então induzir outras pessoas ao erro alguém que seja mais fraco que você você pode ter domínio próprio que é um dos frutos do espírito de Galatas 5 domínio próprio sobre certas coisas que em si não seria pecado mas conduz ao erro você tem domínio próprio mas o outro mais fraco não tem você olha o futebol não xinga mas o fraco xinga Romanos 14 21 diz bom é não comer carne e nem beber vinho nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça tudo o que divide opiniões tudo o que causa escândalo o correto é não fazer e tudo o que possa induzir o mais fraco ao erro deixa de lado por causa do outro você é mais forte você tem domínio mas o outro que é mais fraco não tem e acaba caindo porque andou ali beirando beirando o pecado na beira do pecado ali e Paulo disse para se abster da aparência do mal tudo aquilo que te possa te induzir ao erro fuja muitas coisas não dá fruto nenhum já que é algo que você não ganha nada com isto e também não dá fruto nenhum então melhor largar a mão de certas coisas obrigado a todos clique em gostei apesar que alguns não gostam tem vezes que até me xingam mas se gostou clique em gostei e se não gostou problema seu se inscreva se não for inscrito e até o próximo o próximo Obrigado.